Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Sauda de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse marmo olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar É só, mas você não vem Deixa então, eu falo só de gozel, mas você vem Ela vem, sempre tem esse marmo olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem Deixa então, eu falo só de gozel, mas você vem Deixa então, eu falo só de gozel, mas você vem E vem, vem, sempre tem que ser Coming tos